E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Vocês devem ter percebido que eu não estou em casa, porque eu me mudei. Mentira. Estou em São Paulo, tô na casa da Cora. Ela é escritora, leiam os livros dela, inclusive. Tá o link na descrição do perfil dela, pra vocês comprarem os livros dela. Enfim, estou na casa dela, vim passar um tempo aqui em São Paulo, e eu precisava gravar esse vídeo pra vocês logo, porque faz tempo que o canal tá sem vídeo. Me perdoem, não consegui postar devido a muitas coisas que vocês vão saber se vocês ouvirem o próximo episódio do meu podcast, que vai sair depois desse vídeo. Eu expliquei por lá, porque o que aconteceu na minha vida nos últimos dias foi um caos. Mas enfim, outra novidade aí também, que talvez algumas pessoas que estejam vendo esse vídeo não saibam, é que eu lancei um podcast, nome é Não Que Alguém Se Importe, mas se você se importar, toda segunda-feira no Spotify, o link vai estar aí na descrição também, se vocês quiserem ouvir, já tem dois episódios, e em breve vai sair o terceiro, e eu tô muito animado, muito feliz com a recepção de vocês com esse projeto novo. Como vocês já viram aí no título, hoje eu vim falar 12 livros, mais de 12 no caso, livros, que vocês não vão conseguir parar de ler. E todo mundo sabe que a melhor coisa pra um leitor é quando você pega um livro e você não consegue parar de ler, que você vive por aquele livro, que é uma experiência de leitura incrível, e que você ficou obcecado pelo livro a ponto de você não conseguir fazer mais nada, além de ler. E quando você tá fazendo outra coisa, você fica pensando no livro. Eu fiz um vídeo desse já há um tempinho aqui no canal, com 12 livros também, vocês gostaram bastante, teve uma recepção bem legal, então eu pensei, por que não fazer uma parte 2 com outros livros diferentes, já que eu li muita coisa diferente de lá pra cá também. E sempre é bom, né, pra vocês atualizarem a lista de vocês, caso vocês já tenham lido os livros daquele vídeo, trouxe mais opções pra vocês, eu espero muito que vocês gostem, já deixem logo o like aí no vídeo pra vocês não se esquecerem de deixar no final, e se vocês chegam nesse vídeo por acaso, se inscrevam no canal também, porque isso me ajuda demais. Tô literalmente gravando vídeo no meio de uma viagem, na casa de outra pessoa, só pra não deixar vocês sem vídeo, então por favor, galera, se inscrevam aí. E outra coisa também, se vocês quiserem comprar qualquer um desses livros, vocês têm duas opções que vão fazer vocês gastarem menos e economizar o dinheiro de vocês na hora de comprar. A primeira delas é procurar os livros na Estento Virtual. Vocês sabem que a Estento Virtual é um site que reúne diversos livreiros de todo o Brasil, com livros novos e semi-novos, então eu tenho muito livro barato por lá, os livros sempre acabam tendo um preço mais acessível, tanto porque vocês encontram livros usados, que eu particularmente gosto muito de comprar livros usados, quanto vocês conseguem encontrar livros mais raros também, até livros novos, só que vendidos por livreiros locais, isso acaba ajudando muito a economia dos livros a funcionar, isso é uma coisa mais sustentável também. Então, tem alguns livros dessa lista, inclusive, que eles são mais difíceis de encontrar, então talvez valha a pena vocês procurarem pela Estento Virtual, porque lá vocês devem encontrar eles lá, mesmo eles sendo livros, assim, teoricamente mais raros. E, se você quiser também comprar na Amazon, você também pode economizar o seu dinheiro. Inclusive, alguns desses livros que eu vou falar na lista, tem disponível no Kingdom Limited, que é uma ótima coisa aí também pra quem quer economizar dinheiro. Mas, enfim, se você consegue comprar qualquer livro, com R$19,90 de cashback, utilizando o link que tá aí na descrição. Então, você vai comprar qualquer coisa, e em até 48 horas, você vai ter R$19,90 do seu dinheiro de volta. Se você comprar um livro dessa lista, que custa R$19,90, ele vai sair literalmente de graça, quando você receber o cashback. Então, aproveitem, usem esses links úteis pra vocês, pra vocês economizarem. E, já vamos falar lá logo do primeiro livro, que é um livro que eu tô muito animado com essa notícia. Eu já falei sobre esse livro aqui no canal há um tempo. Foi um livro que me fez chorar. Vocês sabem que isso é uma coisa difícil de acontecer, mas eu chorei bastante nesse livro. Tem um vídeo aqui no canal, que a thumb do vídeo sou eu chorando. E é um livro que eu demorei bastante pra conseguir falar sobre ele também, porque foi um livro que ele me pegou muito. Então, vocês já devem, talvez, saber que livro é esse. Que muita gente ficou interessada no livro, e ele não tava disponível em e-book na época. Ele só tava disponível em livro físico. E a grande notícia agora é que ele está disponível em e-book. E não só tá disponível em e-book, como ele está também disponível no Kingdom Limited. Então, eu acho que não tem melhor hora pra falar pra vocês sobre esse livro. Tanto porque ele foi um livro que eu não consegui parar de ler, quanto porque agora tem mais opções pra vocês conseguirem ler, que é Perfeição Desfeita. Esse livro, galera, é muito bom. E eu não consigo explicar direito pra vocês sobre o que ele é, mas ele é uma mistura de diversos gêneros. Ele tem suspense, ele tem ficção científica, ele tem drama, ele tem relações familiares. Até um romancezinho ali que também acontece na história. Mas ele é sobre muitas coisas. O narrador desse livro já começa sendo uma coisa muito improvável, porque esse livro não é narrado, sei lá, pelo protagonista, pelo antagonista. O livro é narrado pela consciência coletiva. Então, imagine aí como será que é um livro escrito que quem tá narrando ele é a consciência coletiva. Quando você descobre isso, você já fica, caramba, que massa. Mas por que a consciência coletiva tá narrando especificamente sobre a vida dessas pessoas? Então, a gente vai acabar conhecendo a história de uma mulher, que ela tem um filho, só que no começo a gente também vai conhecer um pouco sobre a vida dela, ela vai perceber que ela tem ali as suas próprias particularidades e questões. E o fato dela gerar esse filho também já vai ser uma grande questão pra ela. E depois a gente começa a acompanhar a vida desse filho. Porque ele sempre foi um menino mais incomum e diferente das outras crianças, porque ele foi gerado em um laboratório. Então, ele participou de uns experimentos ali, uma coisa muito doida que vai mais pra parte de ficção científica, essa parte do livro, no caso. E aí ele foi aprendendo a conviver com isso. E a mãe dela também tendo que conviver com algumas escolhas que ela fez no passado, justamente pra poder ter o filho dela. E aí o livro vai pra caminhos que a gente não está esperando. Quando a gente acha que o livro vai pra um lugar, ele vai pra outro e pega a gente totalmente de surpresa. Você fica muito curioso, porque você quer muito saber o que é que tá acontecendo e, ao mesmo tempo, entender o porquê essas coisas estarem acontecendo e que rumo a história vai tomar. E como tudo aquilo vai ser concluído, tem diversos momentos que você fica em choque. Como eu falei pra vocês, teve uma cena muito específica de um capítulo muito específico que eu chorei lendo, porque eu não consegui. Me destruiu de verdade ler essa parte do livro. Quando vocês lerem, vocês vão entender o que eu quis dizer, mas é muito, muito pesado. A forma como o autor descreve me passou muito agonia, muito grande, um sentimento muito triste, e por isso que eu chorei. Mas eu acho um livro muito bom, ele passa muito rápido, e eu acho uma história muito criativa também. Então aproveitem, como eu falei pra vocês, que o livro tá disponível no Kingdom Limits e de agora, e leiam, porque vale muito, muito, muito a pena. O outro é um pouco diferente. Saboroso Cadáver. Esse livro foi publicado pela Dark Side, inclusive, um parêntese aqui, eu não tô mostrando os livros físicos, como eu falei pra vocês, não tô em casa. Mas enfim, esse livro fez um sucesso enorme no TikTok, principalmente, que é aquele livro que é uma distopia, que se passa numa realidade, onde as pessoas, seres humanos, no caso, desenvolveram meio que uma alergia, e meio que houve uma febre ali, uma doença, à carne animal. Então os seres humanos não conseguem mais comer carne animal. E aí, em vez de eles virarem vegetarianos, o que qualquer pessoa normal faria, mas como a gente tá falando de seres humanos, a gente sabe que a gente sempre vai pro pior lado da humanidade, e a pior escolha de todas, então o que acontece? A carne humana começa a ser comercializada. Não só comercializada, ou seja, o canibalismo é legalizado no mundo, mas começam a se criar seres humanos em laboratório, especificamente pra serem consumidos como carne. como alimento. Então, tipo assim, assim como a gente cria aqueles animais que são gerados justamente só pra serem alimento, começa a acontecer isso com os seres humanos também. Então é bizarro a forma como a autora descreve isso, a forma como a carne, principalmente essa questão do canibalismo, de comer carne humana é abordado no livro, e algumas críticas, assim, que ela consegue colocar ao longo da história. Então, eu gostei bastante desse livro, pela ideia. Em sentido de trama, ele não acontece muita coisa, porque é basicamente isso. É sobre um cara que ele trabalha num frigorífico, que os frigoríficos agora são pra pessoas, então ele trabalha nesse ambiente que as pessoas são levadas pra serem mortas e transformadas em carne. E ele cuida desse frigorífico de humanos, no caso, né, já que não tem mais frigorífico de animais. Em um momento ali da história, ele ganha uma peça de carne pra si, que é uma mulher. Quando eles falam peça de carne no livro, eles estão falando de um ser humano. E aí ele ganha essa peça de carne como se, tipo, sabe quando a pessoa vai se casar no interior e aí ganha um novilho. Ganha um bezerro de presente, pronto. Aí ele ganha essa peça de carne, que é uma mulher. E é diferente a forma como essas pessoas são, porque como elas foram criadas só pra isso, elas não são como os outros humanos. Então, elas não têm, tipo, cordas vocais. Elas não sabem como lidar e elas não agem como pessoas. É uma coisa muito triste de ler quando ela descreve a atitude dos personagens. Então, ele leva essa mulher pra casa e ele acaba começando a criar um certo tipo de afeto por ela. E aí ele vai fazer uma coisa que é, tipo assim, terminantemente proibida e que pode, tipo assim, literalmente acabar com a vida dele e fazer ele mesmo virar alimento também, virar carne humana. Porque lá é assim, quando você comete um crime, tem crimes específicos nessa história que se você comete, você também vira carne. Então, você é levado e vira alimento pros outros pra o mundo continuar funcionando. É bem legal, galera. E aí é isso. A trama, basicamente, é isso. Só que eu acho que o livro pecou um pouco no sentido de, tipo assim, parece que não tá acontecendo nada de diferente. Então, tem momentos que você fica esperando que aconteça algo, só que não acontece. Só que isso não é ruim. Porque, primeiro, o livro é muito curto. Acho que ele não tem nem 200 páginas. Então, passa rápido. E a história, a ambientação de tudo é muito legal, é muito diferente. Então, por isso que faz com que você não consiga parar de ler. Porque é tudo tão interessante, tão bizarro e tão agoniante de ler sobre que você não quer largar o livro porque você só quer terminar pra que aquilo acabe logo, mas também você fica tão curioso mesmo sem querer admitir que você não consegue parar de ler. É basicamente essa a sensação. E aí a gente chega no final. Que foi o que fez eu amar esse livro. Tipo assim, não amar. Eu gostei muito, mas se não tivesse tido esse final, eu provavelmente daria uma estrela a menos do que eu dei de nota no final. Porque o final dele é muito bacana. O final dele vai pra um lado que apesar de você desconfiar, você não espera muito e você fica, caralho, agora eu entendi tudo e é sobre isso que o livro tava falando. E é muito massa, de verdade. O final é bem... Sabe aquele final que você fica de queixo caído e você fica meia hora assim encarando a parede depois que você termina a leitura? Pronto. Esse é o final do Saboroso Cadáver. Por isso que eu acho que vale a pena. Porque é uma leitura vicente, sim. O final é aquele que você fica... Meu Deus. Então, leiam. O livro 3, eu falei pra vocês que teriam livros raros, difíceis de encontrar. Infelizmente, esse livro é muito difícil de ser encontrado. Do nada, ele sumiu das livrarias. Eu não sei como a editora tá trabalhando pra ele voltar, mas eu espero muito que volte porque é um dos meus autores favoritos. Inclusive, no outro vídeo desse de livros que você não vai conseguir parar de ler, eu falei do outro livro dele e eu vou falar agora de Matéria Escura, do Blake Crouch. Sério, que livro sensacional. É literalmente pra você pegar, sentar e você só vai levantar de onde você sentou quando você terminar. Porque você não consegue fechar ele, deixar de lado antes de terminar de ler. Porque é muito bom, galera. Tipo assim, é muito bom. É sobre realidades alternativas e mundos paralelos. E ele vai pra um lado mais do drama também. Apesar de ter toda essa parada de ficção científica, de parece que você tá lendo um filme de ação. Porque é muito surto, muita coisa acontecendo. Ele também vai pra essa parada mais reflexiva de escolhas. Porque a gente tem um protagonista aqui que ele acorda numa realidade totalmente diferente. E que a vida dele é muito diferente da vida que ele tinha antes. Ele fica se perguntando sobre escolhas que ele fez no passado. Se a vida dele poderia ser daquele jeito que é nessa realidade nova que ele tá. E quais as consequências disso. Porque tem muitas coisas do passado dele que não aconteceram nessa realidade nova. Então tem pessoas da vida dele que eram muito importantes que não estão nessa realidade nova. E ele fica tentando entender o que é que tá acontecendo, por que é que ele foi parar ali. Ao mesmo tempo que ele fica se questionando sobre essas escolhas dele do passado. E sobre essas questões que a gente sempre se pergunta. Sei vocês, mas é uma coisa que eu sempre fico me perguntando. E se tivesse feito tal coisa? Ou se minha vida fosse desse jeito? E o livro meio que traz essa abordagem por mostrar realidades diferentes da vida das pessoas. Acho muito legal. É um livro que passa muito rápido. A escrita do autor é muito fluida e muito envolvente. Então você fica muito curioso pra entender o que tá acontecendo. Mesmo sendo de ficção científica, não é tipo aquele livro que você fica confuso sem entender nada. Você entende o que tá acontecendo. Você se apega aos personagens. Então é tipo assim, tem tudo que um livro viciante e que você não vai conseguir parar de ler precisa ter pra ser um livro viciante que você não vai conseguir parar de ler. Preciso falar dela em todos os meus vídeos. Inclusive falei dessa autora no outro vídeo desse também porque eu não consigo, galera. Não tenho culpa se ela é tipo assim, top melhores escritoras do mundo, uma das minhas autoras favoritas, que é a Carla Madeira. Véspera é um livro que você não vai conseguir parar de ler antes de terminar. Se você já leu Tudo é Rio ou se você não leu Tudo é Rio também, não importa. Leia Véspera de todo jeito porque é muito, muito bom. Aqui a gente vai ter, como sempre, duas tramas acontecendo ao mesmo tempo. E a gente primeiro começa com uma mãe que ela tem um surto ali levando o filho pra escola no meio de uma avenida super movimentada e aí ela resolve mandar o filho descer do carro porque ele meio que irrita ela de alguma forma. E aí a gente depois vai começando a descobrir que essa personagem já tinha questões com isso de ter sido mãe, se era realmente aquilo que ela queria ou se ela só cumpria um papel que as pessoas esperavam dela. E aí ela manda o filho descer do carro, é uma criança, e meio que dá a volta assim no carro. Na cabeça dela era uma coisa meio que tipo, ai, vou dar só um susto no meu filho. E depois ela se arrepende instantaneamente de ter feito aquilo. Só que o que acontece? Quando ela volta no mesmo lugar, tipo assim, isso em questão de um minuto, a criança não tá mais lá. E aí ela fica desesperada porque ela fica, caralho, cadê meu filho? O que é que eu fiz? Eu sou a pior mãe do mundo. Fica se culpando muito por ter feito aquilo. E se perguntando onde o filho dela tá, ela começa a pensar o que ela pode fazer, começa a procurar desesperadamente. Fica com vergonha de pedir ajuda pras pessoas também porque ela sabe que aquilo foi um erro e que tipo, ela vai ser considerada a pior pessoa do mundo por ter feito aquilo. Então a gente vai ter essa trama acontecendo enquanto a gente tem a trama de dois irmãos que desde criança acontece uma coisa na vida deles que já faz a história deles ser bem diferente. Por quê? A gente começa primeiro conhecendo os pais deles, como eles se conheceram, esse casal, até o momento que eles vão dar à luz a esses gêmeos. E quando eles vão dar à luz a esses gêmeos, o pai quando vai registrar os filhos no cartório, ele não segue o desejo da mãe e num surto ali de raiva que ele tá também passando por diversos problemas que os dois têm no próprio relacionamento e na vida em si, ele resiste os filhos como Caim e Abel. E aí a mãe fica muito triste com aquilo porque querendo ou não a gente sabe o peso social que esses nomes têm na vida de qualquer pessoa por conta da história bíblica e tudo mais. E aí desde criança esses nomes são responsáveis por dar um peso muito grande pra vida dos dois personagens, do Caim e do Abel. E a gente começa a entender a relação desses dois irmãos até que muitas coisas começam a acontecer. Então é um livro que muita coisa acontece ao mesmo tempo. Você fica nessa curiosidade e nesse desespero junto da mãe que ao mesmo tempo você tá com raiva dela por ela ter feito aquilo com a criança, você fica se perguntando se ela vai conseguir achar o filho e ao mesmo tempo você fica muito envolvido com a história desses dois irmãos também e depois a gente vai entender o porquê delas estarem sendo contadas ao mesmo tempo. A gente já sabe desde o começo que a história dessa mãe tem relação com a história do Caim e do Abel. Então tudo isso depois se choca e em algum momento a gente vai entender muita coisa e começam a acontecer coisas. Então fala muito sobre a relação das pessoas, sobre essa reflexão da véspera também. Como eu já falei pra vocês a escrita da Carla Madeira é uma das escritas mais bonitas que eu já li na minha vida. Então apesar da história da trama em si ser muito viciante e você ficar muito curioso pra ler a escrita também é muito bonita. Então é tipo assim uma marcação por página é tudo muito poético tudo muito bonito que faz a gente refletir sobre tudo e é um livro muito emocionante também. O final você fica assim também e eu achei muito bom é sensacional. Por favor leiam. O quinto livro eu falei recentemente aqui no canal também que é O Lobisomem da Vila Mariana. É um livro clássico pra quem gosta de thriller de horror e uma parada mais sobrenatural meio fantasiosa se você é uma pessoa que gosta de por exemplo It A Coisa você vai amar esse livro. Se você gosta de The Vampire Diaries Teen Wolf Supernatural essas séries assim você também vai amar muito esse livro. É sobre um grupo de amigos que eles tinham meio que um grupinho ele chamava de do Grêmio Valente e é como se fosse um grupo de amigos que eles fazem aventuras juntos não sei o que e aí quando eles são crianças eles vivem uma tragédia. Um dos amigos acaba sendo morto por um monstro e eles ficam se perguntando o que aconteceu e aí muitos anos depois eles têm que voltar a se relacionar porque eles meio que se afastaram por causa da vida por causa de algo relacionado a esse perigo que eles sofrem. Fala muito sobre a amizade dessas crianças porque dela ter se distanciado e ser desfeito e o que aconteceu no passado realmente que você fica se perguntando e o que está acontecendo no presente. Eu acho muito legal o livro se passa no Brasil obviamente e a gente consegue se identificar com muitas coisas e achar interessante a relação desses personagens e a forma como eles são muito diferentes. Tem personagens que você literalmente quer entrar no livro pra dar socos e tem outros que você quer conversar, bater um papo e é legal porque o livro já começa com um dos protagonistas do protagonista falando com a psicóloga dizendo pra ela que ele não tem coragem de contar o que realmente aconteceu naquela noite que a gente não sabe que noite é essa mas ele vai contar. E aí os capítulos sempre se iniciam com tantos dias antes. A gente sabe que teve um grande acontecimento num dia foi um trauma muito grande que mudou a vida deles e que aconteceu algo muito importante e a gente vai lendo até chegar nesse acontecimento. E o livro ele vai pra caminhos muito diferentes ele vai pra uma parada meio, não sei explicar tipo, gente rica, maluca é sobre, também tem um personagem que ele é tipo um velho muito rico ele tipo assim ele percebe que ele é milionário mas que ele não viveu a vida direito e ele acaba fazendo algo relacionado a esses outros personagens também pra tentar correr atrás do tempo perdido e como ele é muito rico tudo é muito fácil pra ele e enfim, galera é muito massa tem essa parada sobrenatural vai pra um lado do suspense, o horror que quando o autor descreve também lembra muito essas histórias clássicas que dá aquele medinho e tal e eu achei muito bacana é um livro que passa muito rápido os capítulos são curtos é divertido também em diversos momentos e é um surto muito bacana então vale muito a pena também tá disponível no Kingdom Limited esse outro livro eu já falei muitas vezes sobre no canal mas já faz um tempinho que eu falo sobre então por isso que eu vou falar de novo que é a verdade sobre o caso Harry Kebert do Joel Dicker eu amo esse livro eu sei que ele tem suas problemáticas eu sei que tem muita gente que odeia mas eu particularmente Lucas Barros gosto muito dele e recomendo e é um livro que ele passa muito rápido ele é viciante ele é o maior dessa lista ele é o que tem mais páginas não, não é lembrei de outro que eu vi aqui na lista mas enfim ele é um dos maiores mas eu acho muito bom justamente porque nem sempre um livro curto vai ser um livro viciante que você não vai conseguir parar de ler e nem sempre um calhamaço é um livro que demora pra ler então já teve muitas vezes de eu ler um livro de 700 páginas muito mais rápido do que eu leio de 300 porque o que importa é a escrita o que importa é a trama e o que importa é como aquela história consegue capturar sua atenção ou não e esse livro apesar dele ser gigante ele chama muito a nossa atenção teve um crime no passado nessa cidade uma menina desapareceu 15 anos depois ou é 30 anos depois eu não lembro direito agora enfim um tempo depois esse corpo é encontrado no quintal de um homem muito famoso que é um escritor super famoso e o corpo dessa menina é encontrado no quintal dele e ele se torna o principal suspeito de ter assassinado ela e o que acontece a gente tem o nosso protagonista que ele é um escritor que tá meio que numa crise ali porque ele vendeu um livro que fez muito sucesso só que ele não consegue escrever novos livros e ele precisa entregar um livro novo pra editora por causa do contrato só que ele tá passando pela aquela famigerada crise criativa e ele não consegue escrever ele tá se sentindo um lixo ele sente que o momento dele acabou e aí nisso pra tentar resolver isso ele resolve passar um tempo nessa cidade do interior com esse amigo dele que é um como se fosse um mentor dele que é esse escritor famoso que eu falei pra vocês que foi onde o corpo foi encontrado quando ele chega lá o corpo da menina é encontrado e ele resolve investigar aquilo por conta própria porque apesar do amigo dele ter sido considerado o principal suspeito e terem muitas provas que apontem que ele realmente fez aquilo ele não acredita ele confia muito nesse escritor ele não acha que ele foi capaz de fazer isso ele resolve investigar por conta própria e ele começa a descobrir muitas coisas sobre aquela cidade e eu acho muito interessante esse livro porque cada personagem que aparece nele tem uma importância mesmo quando a gente pensa que não tem sabe quando a gente tá lendo um livro e aí tem uma interação ali que você acha que é só pra comer página ou só pra passar o tempo nesse livro cada interação e cada personagem que o autor coloca ele tem algum papel então a gente acha que não tem e quando chega no final a gente fica chocado que aquela pessoa que apareceu lá no início que a gente nem ligou tenha a ver com essa coisa que aconteceu então é muito massa esse livro tem vários plots ele não é aquele livro de suspense que envolve um crime que tem uma grande revelação e só tipo ele tem a super revelação que aconteceu como ela morreu se ele realmente é responsável por isso ou não mas ele tem muitos outros subplots que acontecem e coisas que deixam a gente mais chocado ainda que você não consegue largar e aí a gente vai descobrindo esses pequenos segredos da cidade essas fofocas que aconteceram tanto no passado quando o professor e essa menina tinham ali um tipo de relação e o que realmente aconteceu quanto coisas que vão sendo descobertas no presente com a investigação do nosso protagonista é um livro muito bom cheio de fofoca cheio de intriga cheio de coisa assim de cidade pequena que você fica obcecado e você não consegue parar de ler até você descobrir você já tem noção é um livro que ele tem sei lá umas 500 e poucas páginas eu acho eu li acho que em dois dias e à medida que você vai lendo mais coisas são apresentadas e sua curiosidade só aumenta e sua vontade de não largar o livro nunca esse livro tem um tema que eu gosto bastante e eu amo livro sobre isso e esse especificamente é muito muito bom que é Kindred da Octavia Butler é sobre uma mulher que ela tá ali de boa com o marido dela e aí do nada ela tem tipo uma tontura ela se sente meio mal e ela desmaia quando ela acorda ela tá na beira de um rio tem uma criança se afogando ali perto de onde ela tá ela corre pra ajudar a criança mesmo sem entender direito o que tá acontecendo e salva a criança quando ela salva a criança que ela vira tem um homem apontando uma arma pra ela e aí ela fica sem entender nada e do nada apaga novamente e ela volta pra casa dela pro apartamento dela onde tudo aparentemente tá bem e aí a gente descobre que ela viaja no tempo do nada assim ela não escolhe do nada ela tá em casa no presente e ela volta pro passado só que esse passado é século XIX e a nossa protagonista é uma mulher negra então ela tá inserida numa realidade ali tipo pré-guerra civil é um lugar muito perigoso assim um lugar muito hostil pra ela se encontrar e principalmente quando ela vai sem ter controle nenhum então tipo assim ela fica desesperada quando ela percebe a situação que ela se encontra porque ela sabe que a qualquer momento ela vivendo a vida dela no presente com o marido dela ela pode voltar pra essa realidade e isso começa a acontecer com muita frequência então ela começa a criar laços criar relações com as pessoas do passado e pela própria vida porque ela sabe que a qualquer momento ela pode sofrer algo irreparável e ela não vai conseguir voltar pro presente então à medida que ela tenta descobrir o que tá acontecendo e como ela pode parar de voltar no tempo e viajar pra aquela realidade tão hostil ela começa também a se relacionar com as pessoas do passado e coisas começam a acontecer é um livro muito interessante ele tem essa parada de viagem no tempo que eu particularmente gosto bastante mas ele também vai abordar muitos temas importantes ele vai abordar essa questão do preconceito racial da escravidão e como é uma realidade difícil pra ela ficar vivendo tudo isso então é um livro que ele é muito dilacerador assim ele é um livro muito forte muito bonito muito emocionante também e que você fica muito agoniado em diversos momentos que bate aquele desespero e ao mesmo tempo que você quer largar o livro porque você não quer aquilo que aconteça que você fica com muita agonia quando você tá lendo mas você não consegue você fica preocupado com a personagem você fica torcendo que ela consiga sobreviver e tentando entender o que tá acontecendo por que isso tá acontecendo com ela e se ela vai conseguir sair daquela situação então realmente é impossível parar de ler Kindred e é uma leitura que muda completamente a gente assim é aquele tipo de livro que você fica refletindo por muito tempo depois que termina e eu acho que a autora apresenta esses temas muito importantes e pertinentes de uma maneira muito diferente que é a parada da ficção científica e eu sei que a Octavia Butler faz muito isso então é uma autora que eu também quero ler muitas outras coisas dela porque eu achei sensacional esse livro o outro livro é um queridinho meu que eu já falei algumas vezes aqui pra vocês também foi um dos meus favoritos do ano passado e se chama Nada para ver aqui muito massa esse livro muito bom a sinopse dele é basicamente uma mulher que quando ela era criança ela tinha essa melhor amiga que elas estudavam juntos e aí aconteceu uma coisa e ela levou a culpa por essa coisa e ela guarda essa mágoa muito grande da amiga porque meio que a amiga jogou a culpa toda pra ela se safou e a vida dela ficou uma merda tipo ela acha tudo de ruim que acontece na vida dela no presente e o fato dela ser uma pessoa mal sucedida que não tem nada assim entre aspas é por conta disso e por conta da amiga dela e aí do nada ela recebe uma carta da amiga chamando ela pra ser babá só que é por um motivo muito específico que ela precisa de uma pessoa de confiança que é pra cuidar dos enteados dela e ela não quer chamar pra qualquer pessoa então ela chamou essa ex amiga dela ela tipo literalmente não tem o que fazer além de tudo ela tem essa curiosidade pra descobrir o que tá acontecendo tem essa mágoa que ela tenta sei lá tem essa mágoa antiga da amiga e ela tipo não tem pretensão nenhuma de vida e sente que a vida dela tá naquele momento assim parado onde nada acontece e ela não tá feliz então ela vai quando ela chega lá ela descobre que essas duas crianças elas são muito peculiares elas começam a pegar fogo do nada assim pegar fogo elas literalmente entram em combustão instantânea as crianças e começam a pegar fogo e tipo apesar das crianças não se machucarem as coisas ao redor se machucam obviamente porque tá pegando fogo a casa pode ter um incêndio e ela vai ter que cuidar dessas crianças pra controlar o temperamento delas e tentar fazer com que elas não fiquem ansiosas não fiquem assustadas porque geralmente quando elas estão assim é mais fácil de acontecer a combustão e ela vai cuidar dessas crianças e à medida que ela vai cuidar dessas crianças ela começa a conhecer melhor as crianças começa a entender muito sobre a relação delas com o pai que é o marido dessa ex melhor amiga dela que é a questão com a mãe também e sobre como a vida dessas crianças foi difícil não só a parte de elas pegarem fogo e elas começam a se envolver tanto as crianças começam a gostar dela quanto ela começa a gostar das crianças e é tudo muito bem contado nesse livro é uma história que você fica muito curioso porque é um drama muito bem construído então tem muitas essas questões de relações entre as pessoas e ele também tem uma mensagem muito bonita eu acho um livro que apesar dele ter essa parada meio sobrenatural acontecendo ali que a gente não sabe direito o porquê acontece nem é esse o foco de explicar o porquê as crianças pegam fogo é sobre a situação e como eles lidam com a situação e principalmente sobre criar relações em uma situação em comum e como tudo isso acontece então também vai falar da relação da protagonista com essa ex amiga e essa mágoa do passado e a relação delas com as crianças é muito bom esse livro é muito vicente é um drama muito muito bem construído ele tem muita fofoca também sensacional eu gosto muito muito dele não é um livro que eu também vejo muitas pessoas falando então eu quis colocar aqui na lista pra vocês conhecerem também o nono livro é só pra quem tem estômago porque é complicado é sobre um grupo de crianças que eles resolvem sequestrar a babá deles e fazê-la refém e torturar a mulher de diversas formas possíveis é extremamente descritivo é extremamente pesado é extremamente perturbador você vê aquelas coisas horríveis acontecendo principalmente feitas por crianças e adolescentes ali então é bizarro se você tem estômago e gosta de um livro mais pesado você vai adorar e é quando os Adams saíram de férias esse livro também foi inspirado num caso real que aconteceu e é muito pesado galera como eu já falei pra vocês a sinopse não precisa dizer muita coisa mas é muito descritivo só que ele é muito viciante porque aí você fica desesperado você fica se perguntando se a babá vai conseguir sair daquela situação e você fica revoltado com as coisas que as crianças fazem só que você não consegue largar o livro porque você quer saber o que vai acontecer em seguida quer saber o que elas vão fazer em seguida se elas vão deixar a babá em paz à medida que elas começam a perceber o que elas estão fazendo e que talvez seja muito tarde pra voltar atrás também enquanto a babá tenta a todo custo sobreviver e fugir daquela situação é muito bom apesar de ser muito pesado foi eu acho que o livro mais pesado que eu já li na vida porque realmente é muito descritivo e tem cenas horríveis mesmo de tortura eu gostei muito não consigo não gostar desse livro porque é sensacional e é muito interessante ver como o autor faz isso de colocar crianças que a gente geralmente enxerga como pureza inocência pra fazerem essas coisas horríveis e é uma coisa que a gente não é muito acostumado a ler sobre então por isso que eu gosto muito desse livro e eu acho ele tão bom assim décimo livro é um queridinho meu aqui também que é Battle Royale todo mundo já deve conhecer Battle Royale já deve saber do que fala mas caso você não saiba é uma tradição ali na realidade do livro uma turma de oitava série sempre ser mandada pra uma arena pra os alunos lutarem entre si e só um deles pode sobreviver essa história talvez seja familiar pra vocês né então boatos que talvez Jogos Vorazes tenha tirado sua inspiração dali mas é bem diferente de Jogos Vorazes o livro começa com 45 alunos se eu não me engano então é gente morrendo o tempo todo galera é os adolescentes morrendo e você acha que você consegue decorar o nome deles mas você não consegue e você fica se perguntando com a qual deles você deve se apegar ou se você deve se apegar a alguém e é bom porque ele fica alterando os pontos de vista então dá pra ver a forma como cada um desses adolescentes lida diferente com essa situação tem uns que tipo tacam foda se dizem ai vou matar todo mundo mesmo que eu quero sobreviver outros que ficam muito assustados não querem fazer aquilo eles só querem sobreviver outros que ficam tentando fugir também aí tem uns que criam laços entre si que viram amigos e tem outros que ficam mais sozinhos e muitas coisas acontecem nesse livro é sensacional ele é o maior livro dessa lista ele é muito longo ele tem tipo uns 700 páginas mas não parece ele passa muito muito rápido justamente por ser esse surto dos adolescentes se matando e você ficando chocado como é capaz aquilo de acontecer e como o autor teve coragem de escrever uma coisa dessa e aparece também um personagem ali que ele é lendário ele é tipo assim a pior pessoa do mundo adolescente no caso mas eu não conseguia não achar ele lendário pelas coisas que ele faz ele é tipo assim o vilão da história e eu acho ele muito foda mesmo sabendo que é duvidoso falar isso mas como é um livro de ficção eu acho que tá tudo bem eu acho ele foda e as coisas que ele faz também você fica chocado eu acho esse livro muito bom por isso que eu não consigo não falar dele quando eu falo de livro vicente justamente porque pra um livro tão longo a rapidez que eu li ele e a forma como eu devorei esse livro é bizarro o penúltimo livro O Paciente vocês também já não devem mais aguentar me ouvir falar desse livro mas é que ele é muito bom galera ele é muito vicente é outro livro também que ele é mais sobre a experiência de leitura do que sobre a história em si eu diria porque algumas pessoas podem não gostar do final algumas pessoas podem não gostar de como ele termina de como algumas coisas acontecem mas eu acho que ele é muito sobre a experiência e sobre tudo acontecer muito rápido e sobre a atmosfera que o autor consegue criar é um livro que a gente já começa sabendo que ele tá num fórum de medicina um psiquiatra falando sobre o pior caso que ele já pegou na vida e sobre uma coisa que traumatizou ele e aí ele começa a contar sobre esse paciente que era uma criança que foi internada quando ele tinha mais ou menos uns 7 anos ele passou tipo quase 30 anos no hospital e nunca recebeu uma visita ele era considerado assim o paciente mais perigoso do hospital só que primeiro ninguém sabia o que ele tinha porque ele nunca foi diagnosticado corretamente passam vários diagnósticos de nenhum realmente preciso e muitas pessoas que chegavam perto dele morriam ou corriam grande perigo então era tipo assim uma pessoa que ninguém sabia o porquê mas ele era extremamente perigoso e terminando proibido de se aproximar tanto que o hospital meio que já tinha desistido de tratar ele de alguma forma aí o nosso protagonista ele resolveu que ele ia colocar como meta de vida tentar tratar esse paciente entender o que aconteceu com ele e por que ele ser daquele jeito e que perigo seria esse e aí que tá quando ele chega lá no hospital e vai ter o primeiro contato com o paciente ele já acha estranho porque ele não esperava uma pessoa daquela forma então é um cara muito educado um cara que não transparece nenhum tipo de perigo assim iminente como ele achou que seria e aí o paciente fala o que pra ele que é tudo uma grande mentira uma grande fanfic do hospital que ele é perfeitamente saudável que ele não tem nada e que o hospital mantém ele ali porque é uma forma de deixar o hospital famoso porque como a história dele ficou muito famosa esse perigo tal muita gente queria trabalhar nesse hospital e também meio que como se fosse os pais dele que colocaram ele ali porque não queriam lidar com ele e aí o médico começa a se questionar ele fica é realmente isso e ele começa a desconfiar do hospital ele não sabe em quem acreditar à medida que ele vai se encontrando cada vez mais com esse paciente e conhecendo um pouco mais dele do passado dele a gente vai conhecendo junto e aí coisas começam a acontecer e é bizarro galera porque você fica nessa dúvida junto com o médico você fica caramba o que é que realmente está acontecendo quem está dizendo a verdade e tentando entender porque essas coisas estranhas acontecem porque também tem como se fosse uma voz meu sobrenatural é tipo um barulho muito assustador que o médico escuta vindo do quarto do paciente só que quando ele entra ele não vê nada e ele começa a questionar a própria sanidade e começa a tentar entender galera muito foda ele também está disponível gratuitamente para quem tem Prime então leiam porque vale muito a pena e é sensacional mesmo o final tendo desagradado muitas pessoas eu acho que fez sentido e eu acho que é um livro mais sobre a experiência e sobre a atmosfera dele meio assustador assim do que sobre o final em si e o último para encerrar já que eu falei de muitos livros nacionais nesse vídeo eu vou falar sobre mais um livro nacional que também é um dos meus autores favoritos principalmente se a gente estiver falando sobre livros viciantes que é o Rafael Montes acho que todos os livros do Rafael Montes você devora que você não consegue parar de ler o que eu trouxe para o vídeo de hoje foi Suicidas vocês também já devem conhecer mas quem não conhece é sobre alguns jovens que eles resolvem fazer uma roleta russa entre si para todos eles se matarem é muito pesado ele fica alternando entre três pontos de vista a gente tem um diário que um dos personagens que estava envolvido ali contando para a gente em tempo real o que estava acontecendo no momento que eles estavam fazendo aquilo tem uma parte escrita da história assim meio que normalmente a narrativa e tem tipo entrevistas do negócio da polícia porque a polícia resolveu reabrir essa investigação ou seja a gente sabe que aquilo aconteceu há um tempo e a polícia resolveu reabrir essa investigação chamou todas as mães para tentar entender o que realmente aconteceu naquele dia por causa de uma evidência nova que eles encontraram então a gente fica muito se perguntando o que realmente aconteceu naquela noite é muito legal essa alternância entre esses três tipos de pontos de vista porque a gente fica muito curioso para o que está acontecendo e também acaba passando muito rápido porque são capítulos curtos e ficam alternando você fica caramba vai acontecer isso aí volta e a gente tem uma revelação do passado e eles descobrindo aquilo na entrevista e coisas que as mães das vítimas vão falando também e é tudo muito bizarro é muito gore porque o Rafael Montes é expert em escrever gore então tem umas cenas muito nojentas assim é bem pesado também então se você for uma pessoa que tem um estômago mais fraco talvez eu não recomendo muito você ler mas realmente é um livro muito viciante o final também é muito bacana o Rafael foi pespicaz com esse final tem plot twists tem reviravoltas e eu acho um livro assim e eu acho que esse livro é literalmente a definição de você não vai conseguir parar de ler mesmo sendo bizarro é muito viciante sério vocês não estão entendendo como esse livro capta sua atenção e você só consegue largar da próxima que termina então se você nunca leu acho que é uma ótima opção aí para você dar uma chance e é isso galera eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo das recomendações se você está passando por aquele momento ali de ressaca literária que você não está conseguindo pegar nada para ler ou tudo que você pega para ler não chama sua atenção ou você acaba largando depois eu acho que esse vídeo pode ajudar você com leituras que vão capturar a sua atenção e te fazer ficar viciado e te fazer ter aquele gostinho de não querer parar de ler um livro que é muito bom de sentir se você também já tiver lido todos os livros dessa lista assiste o outro vídeo que eu falei para vocês que tem mais 12 opções então não é possível que pelo menos uma você não vai conseguir gostar ou se interessar para ler se você também já leu algum desses livros me conta nos comentários o que você acha se você concorda comigo que são realmente livros viciantes e se você também tiver alguma indicação de livro assim deixa aí nos comentários lembrando que os links úteis que eu falei para vocês já vão estar todos na descrição o link do Perfeição Desfeita que está disponível no Kindle Limited e é isso muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui espero muito ver vocês no próximo um beijão e tchau e tchau